Olá, eu sou Iov Glaucio Costai, sou astrólogo, quero agradecer a sua presença aqui comigo e quero dizer para você que neste vídeo eu vou falar sobre o mapa astral. Não saia daí! Vou te fazer duas perguntas e vou te dar as duas respostas. Você sabe o que é o mapa astral e para que ele serve? O mapa astral é o desenho do céu no momento exato do seu nascimento, momento e local. E ele descreve a sua personalidade e destino com exatidão. Para que ele serve? Para que você tenha mais autoconhecimento, para que você saiba as suas reações, a sua maneira de pensar, de amar, de agir e assim você tome decisões mais conscientes, faça escolhas mais lúcidas, não perca seu tempo, nem a sua energia, não se compare aos demais porque você é único e assim você pode ser mais assertivo na vida. O mapa astral tem essa proposta, essa finalidade, trazer consciência a você porque onde tem conhecimento, sai o sofrimento. Então eu convido você a conhecer o seu mapa astral, o seu destino, através desse autoconhecimento, tomar decisões assertivas, sabendo que a astrologia é um conhecimento sério, tem mais de 6 mil anos de história. Já passou o teste do tempo, já provou sua eficácia, orientou ao longo da história reis, imperadores, pessoas importantes e vai orientar você de uma maneira muito séria, segura e objetiva. Experimente.